Olha que notícia boa, hein? Foi assinado o contrato para as obras nas praias da capital. Norte da ilha comemora mais uma vez. Vou te falar exemplo do que aconteceu, Vanessa, em Canasvieiras. Sucesso total para esse investimento, mais que necessário, pelo desenvolvimento da cidade. Manda ver, traz informações. Isso, Polito. Esse contrato foi assinado ontem entre a Secretaria de Infraestrutura e a empresa ProSul, que venceu a concorrência para executar os projetos de engenharia e licenciamento ambiental e executar, então, uma série de obras na cidade, especialmente nas praias da capital. Aqui de onde nós falamos agora, estamos na praia de Jurerê, tradicional, é uma das praias contempladas. A gente vê aí nas imagens, aqui deve ocorrer o alargamento da faixa de areia. A gente vê que as pessoas estão ali, estão desfrutando da praia, mas falta espaço. E a expectativa, então, que com esse projeto agora executado e na sequência com o início das obras, essa obra seja, então, executada. A exemplo, como você disse, que ocorreu em Canasvieiras, que a faixa de areia aqui seja ampliada. Agora, Polito, além daqui da praia de Jurerê tradicional, tem uma série de outras praias. Então, eu vou narrar aqui, vou ler a listinha das praias que vão ser contempladas com essa nova etapa, que é a assinatura do contrato para a elaboração do projeto, para que quem nos ouve já saber se a sua praia, que costuma frequentar, vai ser contemplada nessa nova etapa, então, de obras. Alargamento da faixa de areia do canto sul dos ingleses, também vai ser contemplado, ali do canto que vai do centrinho em direção ao santinho. Também nesse pacote está a construção do mole da praia da armação, onde, através dessa construção, de acordo com a Secretaria da Infraestrutura, vai ocorrer um engordamento natural da faixa de areia, o desacionamento do rio Sangradouro, o novo acesso à armação da piedade e a construção da nova ponte da Lagoa da Conceição. Então, esse contrato que foi assinado ontem é para a fase de elaboração dos projetos. A empresa tem prazo de um ano para executar esses projetos, mas a Secretaria de Infraestrutura informou que está em contato para que talvez consiga, que essa empresa consiga fazer a entrega antes, no prazo menor de um ano. E já existe, então, essa conversa para que seja entregue ainda neste ano, para que se possa lançar a licitação ainda no ano de 2021, para que essas obras, então, sejam executadas o mais rápido possível, para que todos nós possamos desfrutar das praias aqui da capital com ainda mais qualidade, com ainda mais espaço. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Vanessa da Rocha, trazendo informações ao vivo. Realmente, esse trechinho ali, próximo do Santinho, bem complicado. Tem 3 metros e meio de areia. Nem isso, muito menos. Com certeza vai trazer grandes benefícios. Exemplo, melhor não há. Canas Veiras está aí para comprovar. Até rimou, né? Esse assunto está aqui, na coluna do Fábio Gadotti, praias engordadas. Vem aqui, ó. O Fabinho sempre traz uma série de assuntos. Geralmente, ele traz muita coisa em primeira mão. E não foi diferente, né? Está aqui, inclusive, o valor do investimento. 7,6 milhões. Pouco, pouco. Valor pequeno. Perto da grandiosidade que uma obra como essa pode trazer para o desenvolvimento de Florianópolis.